Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei ao querubim guardião no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa do seu esplendor. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa do seu esplendor. Em toda sua astúcia, criou um perfume que passou a ser conhecido por todos os povos. Um perfume de aroma demasiadamente atraente, mas com uma duxidade impregnante. Maestro de uma orquestra imoral. Desde o dia de sua queda ele rodeia a terra, movido por seu desejo insaciável de se deliciar com o pecado. Mas tudo cavalga com um perfume que prevaleceu por décadas, séculos, gerações e até hoje continua aromatizando seus escravos. Música 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 Pra você, meu amor. Sim. Cheirosa. Calma, calma. Se controla. Tá tão envelhando. Já falei pra você não ficar tão cheirosa assim, né? Você sabe que eu amo o seu perfume? Sei. Aí eu não resisto. Pra falar nisso, eu comprei um presentinho pra você. Um presentinho? É. Na verdade, é um presente pra nós dois. Por que você tá prontando agora, hein? Você me faz... me sentir igual uma adolescente, sabia? Mesmo depois de todo esse tempo juntos, você continua me surpreendendo. Você é muito melhor do que uma adolescente. Você é uma mulher incrível. E cheirosa. E aí, gostou? Adorei. Vou usar com você amanhã. Você quer? Fala uma coisa dessa, senão eu não consigo explicar. Calma. O que que a gente tava falando? Ah, Janine. O que que ficou resolvido lá na empresa? Ah, você sabe como é o ambiente que eu trabalho, né? Todo mundo muito louco lá. Difícil. Aquela mina é muito dissimulada. Eu fico inventando um monte de história. Não sei mais o que fazer com ela. Mas você chegou a falar com o Carlos? Ah, o Carlos, como todo patrão, não quer saber de nada. Só pensando em ele. Mas eu não quero mais falar disso, tá? Chega, vamos trocar de assunto. Tá bom, minha estressadinha. E quantas de você, melhor? O Paulo tá ajudando você com o projeto? Sim, ele conseguiu desenvolver e tal. Um bolo de chocolate duo e um bauru. É isso mesmo? Obrigada. De sempre é de sempre, né, Jeff? Qualquer coisa é só me chamar. Tá bom. Obrigado. Já disse que te amo hoje? Já. Mas pode dizer quantas vezes você quiser, tá? Tem coisa melhor do que ouvir isso de alguém que a gente também ama? Bem... Estou ansioso pra amanhã. Eu também. Melhor a gente ir, né? Ah, não. Não fica bravo, tá? Amanhã a gente aproveita o máximo que der, tá? Tá bom, vai. Vamos lá, eu te levo. Tá bom. E aí, você já tomou banho? Não. Ainda não tomou banho? Ainda não. Vai tomar banho, tá? Tá. Depois eu vou lá com você. Oi. Oi, mãe. Tudo? Tudo. Não tô? Não. Tava te esperando. Nossa, tive um dia péssimo no trabalho hoje. Que ruim isso, hein, mãe? Você acredita que tem uma garotinha no meu setor que fica inventando um monte de mentira pra todo mundo? A gente ficou sem vergonha. A gente ficou sem vergonha. Fica querendo tirar vantagem e todo mundo rolou da empresa. Sério, mãe? Isso é só uma parte da sua história ainda, né? É, você não sai do inferno que é o meu trabalho mesmo, né? Pois não janta, tá? É. É. O que é isso? É exatamente isso que você está pensando. Ultimamente o que tem passado pela minha boca é o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu tenho cometido. Há exatamente seis anos eu tomei a atitude de me render, me entregar e ter o perfume de Cristo em mim. Eu não sei exatamente quando que eu comecei a cair. Só sei que eu tenho dois sentimentos. Ódio pela realidade que eu vivo e ódio pela realidade que eu não vivo. Então não dá pra esperar muita coisa de mim, né? Talvez você até tenha um nome pra mim. Prostituta, vagabunda. Talvez você me conheça. Seja minha amiga. Ou até seja como eu. Se você for como eu, você vai me entender. Sabe, como eu me permiti chegar nessa situação? Eu me casei muito nova, com medo do que as pessoas fossem falar. E aí eu acho que a prisão da aparência me dominou. Tentativa de manter uma imagem de família perfeita. A gente monta uma mentira e acaba matando o que é verdade isso, assim. Não, não é que o meu casamento seja péssimo, assim, como eu tô aparecendo. É que no começo tinha um... Um frescor, sabe? Um romance. Uma delicadeza nos gestos. Achar um desejo, um respeito. Respeito é o mínimo, né? E quando não se tem mais o mínimo? Não. 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 Quando não se tem mais o mínimo, qualquer coisa pode acontecer. O Alexandre é um exemplo disso. Atração pelo proibido. Uma cordialidade generosa. Uma história perigosa que me envolveu. Me envolveu como um... Perfume impregnante. Sabe aquela fragrância que, ora, você tem nojo e... Ora, é tudo o que você mais deseja. Essa essência... Não perfuma mais só o meu pescoço. Ela... Ela corre pelas minhas veias. Como me libertar de mim mesma? T всё. Tchau. 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 Preciso parar. Já são anos na prática deste pecado. Onde encontrar forças para lutar? Não aguento mais ter esse cheiro. Isso me sufoca. Não quero mais alimentar a minha carne. Você precisa tomar uma postura. Não nasceu para ser uma dúltera. Este não é o seu cheiro. Eu quero o meu cheiro de volta. Preciso voltar ao primeiro amor, pois lá eu tinha forças para vencer o pecado. No primeiro amor eu podia me encontrar com ele. E o cheiro dele invadia todo o meu ser. Me perdoa pela podridão que eu vivo. Quero voltar. Preciso. Tua presença pode me curar. E o que seria? Tua presença pode me sugerir. Tua presença eu vou acontecer. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Eu quero ser a sua casa, Pai. Me liberta, por favor. Meu Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sente a graça, o que será. Sente a graça, o que será. Sente a graça, o que será. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tem o prazer na sua lei. Tu és o meu amado. A graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça. A graça, a graça, a graça. Se você estiver aqui, eu sei. Eu venço o pecado, então enche-me de ti. Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne.